Fala galera, aqui no Ascar do BR estamos aqui com City Games Studio, um joguinho parecido com o Mad Games Tycoon 2, só que bem mais difícil. Ele teve algumas atualizações, eu já trouxe esse jogo aqui para o canal há um tempo atrás, mas ele teve algumas atualizaçõezinhas, então vamos dar mais uma conferida nele aí. Eu vou começar um novo jogo, aqui a gente pode conferir se você não conhece ainda esse jogo, é um joguinho bem interessante para você passar seu tempo, se você gosta de administração e tal, como é o Mad Games, o Mad Games ainda continua sendo melhor para mim, nesse gênero. E aqui a gente já pode ver algumas coisas, aqui a gente coloca o nosso nome e também o nome da empresa, e eu vou colocar aquele nome de sempre né, Mask Project. Aqui, isso aqui é o que? Editar logo, ah ok, dá para a gente colocar vários tipos de logo, se eu não me engano dá para você carregar uma logo sua aí, eu só não sei como é que faz, mas acredito que tem essa opção, para você fazer ou você substitui alguma imagem pré-definida na pasta né. Bem, aqui, o que a gente pode mudar aqui, cabelo, aqui, cor da pele, cor da camisa e cor da calça. Vou deixar essa daqui, e vou mudar essa daqui né, fica assim, como é que muda a cor do cabelo? Ah tá, é só ir girando, até chegar onde você quer né, aí beleza. Ah, por favor selecione o nível de dificuldade, ok. Eu vou colocar no fácil, no extremo fácil, porque assim, eu já cheguei a esse jogo, e o fácil é o nível difícil lá do Mad Games cara. O fácil desse jogo é o nível difícil do Mad Games, esse jogo é bem mais difícil que o Mad Games. Então aqui, deixa eu ver, não tem como mexer em nada? Como é que faz? Ah, já tá aqui né, é só selecionar, ok. Então tá aqui no fácil, aqui a gente pode escolher nosso gênero de jogo, a gente tem aqui, ação, aventura, casual, puzzle, RPG, simulação né. Simulação é a nossa cara, o último aqui era a estratégia. Tamanho do mapa médio, eu vou colocar isso aqui, grande. Velocidade do jogo, deixa isso aqui mesmo. Dá pra colocar mods, ó, listar mods, mas não sei, ainda não olhando nos mods lá pra mim ver como é que é isso. Início avançado não, vai assim, começar. Bom, vamos lá. City Game Studio. Pronto pra reviver a história épica dos videogames desde o início? Bem, vindo... Bem, vindo. É porque tá separado, né? Bem-vindo ao City Game Studio, comece e crie seu jogo. Criar um bom jogo permite que você progrida no City Game Studio, ganhe dinheiro, fãs e experiência. É o básico, né? A gente tem que ganhar dinheiro, fãs e experiência. Aqui ó, você pode dar zoom. Depois tem a parte do mapa, não sei se tem como ver o mapa agora, acho que não tem, acho que tá bloqueado. É uma parte que a gente mostra ver o mapa, mano, é muito legal. Essa parte do mapa do jogo. Clica nesse botão pra abrir o panel de criação de jogo. Então a gente já vai começar criando, né? Vamos lá. Por favor, selecione um tema. Vê. Poderia pegar esse aqui, ó. 58, a tendência, mais um. 59, né? Eu acho que a gente tem que olhar pra esses números, ó. Aqui ó, 61 mais 2, 63. Acho que esse aqui é o mais alto, hein? Eu vou nesse. Cyberpunk. Beleza? O nome do jogo vai ser... Cyberpunk 2078. Porque 77 veio antes da hora. Tem mais alguma coisa pra gente selecionar aqui? Isso aqui é o quê? Lista as plataformas. A gente só tem uma, né? Então não tem muito o que fazer aqui. Aqui não tem, tá tudo bloqueado. Também é. Quando a gente vai evoluindo, a gente vai desbloqueando outras coisas. Eu acho que agora é só realmente começar, né? Vamos lá. Aqui a gente pode focar em algumas coisas. Personagens, jogabilidades e grafismo. Eu vou colocar um pouco de gráfico, povo exigente. Jogabilidade também. E personagem também. Aqui a gente pode colocar sempre no máximo. É como é que funciona. Eu lembro agora. Eu não vou colocar no máximo porque eu acho que depois vai dar treta pra nós. Então, fica assim. Anuncie o jogo. Dá pra anunciar. Fale com a imprensa. A gente ganha mais um ponto de hype aí porque a gente falou com a imprensa. Isso vai ajudar na divulgação do nosso jogo. Aqui tá subindo os pontos. Dá pra rir acelerar o tempo também. Né? Já tem 14 pontos aqui no nível de design produzido. Desenvolvimento. E polimento. Eu acho que são três fases do jogo, né? Exatamente. Agora a gente vai pro desenvolvimento. Vamos colocar física. Inteligência artificial. Bom, não vou colocar muita coisa não. Deixa assim. Bora. Tem uma coisa importante ali que eu vou mostrar pra vocês assim que a gente chegar na terceira etapa. Que eu esqueci de falar, né? Aqui dá pra gente expandir futuramente tudo isso aqui, né? O logo da nossa empresa aqui e tal. Dá pra gente colocar os móveis. Você personalizar aqui como é que é a sala. É isso daqui, ó. Carga de trabalho. Você não pode chegar no vermelho, né? Então a gente vai fazer o seguinte. A ultima ação já tá no máximo aqui, né? Não. Seis é o máximo. Deixa no seis. Aumenta um pouco aqui. E aqui a gente sobe. Tá vendo? Amarelo. Vou deixar ali, ó. Pra não passar, né? Então vambora. Ele conseguiu 24 pontos de design e 24 pontos de desenvolvimento. Provavelmente vai conseguir 24 por aqui também. A gente já gastou nesse jogo uma boa quantia de dinheiro. Já dá pra lançar o jogo, né? Vamos lançar. Vamos ver as estrelas. A gente tinha que conseguir 47. Nós conseguimos 59 pontos. Isso é bom. A gente conseguiu o máximo que dava pra gente fazer. Quanto mais alto o preço de um jogo, maior o lucro. Mas a redução do preço de um jogo ajuda a ganhar mais fãs. A gente tá começando, né? Empresa humilde. Não vamos pegar pesado, né? Vamos publicar aqui. Parabéns. Você fez seu primeiro jogo. Você agora pode fazer um post-mortem. Afim de ajudá-lo a avaliar o seu desenvolvimento. Design e implemento. É tipo você fazer um relatório, né? O post-mortem é um relatório que deu... Do que deu certo e do que não deu certo durante o desenvolvimento do seu jogo. Ele te dá pistas. Tá bom. Aqui saímos nas capas das revistas. 84, 83, 86, 87. Tá bom. Pra ficar acima dos 80, tá bom, né? Próximo. Olha lá, inteligência artificial, que foi o ponto negativo. A gente devia ter focado um pouquinho mais nela, né? Mas... Tudo bem. Agora vamos ver se a gente vai fazer lucro, né? Porque, como eu disse... Esse jogo do City Game Ty... Como que é o nome? City? Meu Deus, esqueci do nome do jogo, cara. Ai, cara. É City Game Studio. Eu vou falar City Game Tycoon. City Game Studio é bem mais difícil pra você fazer lucro. Comparado com o... Nossa, mano. Eu fui falar do lucro. É meu lucro ali já. 172 mil. É porque teve umas atualizaçõeszinhas, né? Às vezes eles deixaram o jogo realmente mais fácil. Quando colocam no fácil. Porque eu joguei isso aqui há uns meses atrás. E o fácil era extremamente difícil. Você ia falência fácil, fácil, né? Bom. Vamos fazer mais um jogo, né? Não tem muito o que fazer aqui. Vamos... Tem muita coisa pra liberar ainda, né? Vamos pegar mais um tema. Vamos pegar mais um tema de sucesso. Olha isso aqui. 75 mais 7. Que vai dar 82, cara. É, com certeza vocês vão fazer isso aqui, né? Desenho animado. Bora. Desenho animado. Passa o relatório do jogo. Deixa eu ver. Passa o relatório do jogo. Eu não sei porque eu vou fazer isso aqui. Sendo que eu vou seguir a mesma temática, né? Vai ser outra. Mas vamos fazer, vai. Vamos fazer. Ah, já fez. Talvez isso aqui dê mais XP pra gente, né? Tudo bem. Vamos lá. Vou voltar a fazer o jogo que eu precisei de dinheiro, né? Seleciona. Só falta ter sumido o 75 aqui, né? Eu acho que sumiu, cara. Deu ruim. Eu não devia ter saído daqui. Aqui tem 58. E aqui, 71. O outro era melhor, né? Mas vai esse aqui. Ninja, vai. Tem mais alguma coisa liberada? Não. Tá tudo bloqueado ainda. A gente pode fazer motores de jogos. Outras coisas também aqui. Bem legal. Mas tá tudo bloqueado. Então não tem muito o que fazer. Vou colocar Legendary Ninja. Não Legendary Animal, né? Pronto. E vamos começar, né? Não tem muito o que fazer também. Deixa eu ver se a gente liberou outra plataforma. Não. Só tem essa. Tá tudo bloqueado. A gente tem que subir mais level aí. Vamos lá. Personagens. Jogabilidade. Grafismo. Vambora. Estamos com um lucro de 230 mil, né? Ali já no primeiro jogo. Ganhamos 81 fãs. Isso é bom. Tá vendo bem? Eu acho que agora, depois que a gente lançar esse segundo jogo, ele já vai liberar o mapa da cidade pra gente. Acredito eu. Os eletrois de jogos ajudam você a refinar a zona azul. Ao sair da zona azul, você corre o risco de fazer o jogo. O jogo desequilibrado e receber críticas negativas. É. Corre o risco, né? Não que vá receber. Então, assim. Eu acho que se eu colocar aqui, vai dar aquele mesmo problema de inteligência artificial. Então, assim. Eu poderia arriscar, né? Então, vou arriscar, mano. Quem não arrisca no petisca, já dizia minha avó. Ó. A gente conseguiu 29 pontos agora de design. Já deu uma meta dig. Tá melhorando. Tá melhorando. Enquanto isso, a gente tá vendendo ali. Fazendo mais dinheirinho pra gente, né? Já que o gasto desse jogo aqui vai ser bem alto. Tá indo bem. Tá indo bem. Aí. Agora aqui, animação. Vou colocar aqui mais. Ih, a gente ficou no vermelho, mano. Mas eu vou arriscar. Aqui vai ser tudo no risco, mano. Tudo no risco. Bora. Conseguimos 30 pontos. Olha lá. Já lançou a quantidade de jogos produzidos. Vamos ver. Batemos 73, 59. Isso é bom, né? Isso aqui, ó. Lembra que a gente arriscou ali no... No último fase, que foi do polimento? Pois é. Conseguimos 14. Ou seja, o nosso jogo tá defeituoso. Não vai fazer sucesso. Quer ver, ó? Ah, não. Conseguimos ainda 90 aqui, ó. 82, 82. Ótimo. Maravilha, né? Vamos ver. Olha, teve dois problemas. Mas, mesmo assim, as notas foram boas ali. Talvez dê um lucro pra gente, né? Eu quero é dinheiro. Eu quero é dinheiro. Você olha a janela e percebe que há o mundo inteiro esperando por você lá fora. Ah, é. Vamos liberar o mapa agora. Visite a cidade, dê uma olhadinha na competição e veja onde fica o seu estúdio. Você agora pode criar os seus próprios motores de jogos. Ó, liberamos duas coisas. Pra gente fazer motores gráficos de... As engines, né? E também o mapa da cidade. Então, vamos dar uma olhadinha. Primeira coisa, aumentos salariais. Aqui é só pra gente ver os e-mails, né? Aqui está o que aprendemos sobre o Ninja Ninja. A física é muito importante pra esse tipo de simulação. Então, simulação sempre precisa de física boa. Grava isso. Como a gente trabalha com simulação, vamos sempre focar em física. A combinação entre Ninja e simulação é a combinação mediana. Então, a gente tem que ficar olhando também que tem os temas que não combinam muito com simulação. E aí, seria bom a gente ter, assim, pegar na internet, né? Uma listinha dos temas que combinam com tal coisa, né? Isso facilitaria a nossa vida. Mas, aí já é hack, né? Ok. Seu estúdio está crescendo, produzam mais jogos e melhorem a sua qualidade. Mas, primeiro, você precisa recrutar. Tenha em mente que os melhores jogos são produzidos por equipes fortes em design, desenvolvimento e polimento. Os produtores de videogames aumentam a produtividade dos funcionários e permitem que você crie jogos AAA AAA. AAA, né? Os recursos humanos aumentam a felicidade dos funcionários e você pode personalizar os horários dos funcionários. Contratar um contador irá ajudar a pagar menos impostos. Só que a gente paga o contador, né? E vai dar no mesmo depois, no final das contas. Acredito eu. Ok. Mas, hora de ter uma redecoração. Não quero fazer redecoração agora. Eu quero ver o mapa, meu filho. Agora você está se sentindo em uma caixa no seu pequeno estúdio. Vai buscar o seu próximo local. Deixa eu olhar aqui primeiro. Deixa eu só tirar a velocidade. Espera aí. Fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui. Calma, gente. Deixa eu ver aqui o mapa, pelo amor de Deus. Aqui, ó. Mapa da cidade. Ai, meu Deus do céu. Os caras não deixam. Terminou o primeiro jogo. Ele saiu do mercado. Conseguimos um lucro de 271 mil e 92 fãs. Isso aqui é muito bom. Vamos aqui para o mapa. Deixa eu clicar logo antes que alguém me atrapalhe. Ó, isso aqui é muito interessante. É algo que deveria ter no Mad Games. Deixaria o jogo mais rico. Então, aqui você tem vários estúdios. E tem empresas grandes, né? As grandes elas têm. Aqui, ó. A Ubisoft aqui, ó. É UbiHard, né? Então, temos aqui várias empresazinhas com seus logos. E temos os estúdios pequenos. O nosso... Cadê o nome? Ai, meu Deus. Toda hora aparece alguma coisa na tela. Não, não vou ler nada. Vou fechar tudo. Ah... Vou dar pausa, né? Porque aí não aparece mais nada. Cadê o meu estúdio, mano? Ah, tá aqui, ó. Tá lá em cima, ó. Tá aqui, ó. É uma área de 434 metros quadrados. O preço de compra é 150 mil. Preço de alugar 4,5 mil. A gente poderia alugar depois um outro. Lógico que se eu fosse alugar seria maior, né? Mas tudo bem. Então, tá aí. Isso aqui eu acho muito legal. Magic Games tinha que ter isso. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos fazer mais um jogo. A gente já tá com 102 mil ali de lucro no outro. Deixa eu ver. O que é isso aqui? Ah, pra decorar, né? Substitui secretárias de estúdio e atualiza computadores. Ah, bora. A gente pode trocar a mesa, né? Comprar. Eu quero substituir o computador, mano. Deixa eu ver. Cadê o computador? Como é que eu vou pro computador aqui? Atualizar computadores. Sim, claro. Ah, não sei. Eu deixei ativado ali. Era pra atualizar aqui, né? Mas não foi. Talvez a gente tenha que vir aqui nessa loja e comprar, né? Deixa eu ver. Aqui só são as mesas. Servidor. Não. Paredes, sofá. Diversos. É, não sei. Eu acho que ele atualiza automático conforme tá passando os anos, né? A gente tem aqui pra contratar funcionário. Gerir o estúdio. Atualizar computadores. Deixa eu ver isso daqui. Aqui temos informações da nossa empresa. Aqui nossos fãs. Nosso valor. Quantos jogos a gente tem no catálogo. Tem todas as informações ali. Eu vou fazer lá o outro jogo pra gente ver aqui uma coisa que é da engine. A gente já pode criar o motor. E eu vou colocar o nome de mask real. O que que é isso aqui? Interno? O que que é isso? Software levels e código aberto. Não, é interno. Que louco. Lista de recursos. Selecionar tudo que tiver disponível. Selecionou? Ok. Criar? Eu acho que é criar agora, né? Vambora. Aí, vamos criar a nossa engine pra depois a gente fazer o nosso terceiro jogo. Vamos dar uma aceleradinha aqui no caso. Muito bom. Aqui a gente tá seguindo. Por enquanto, o jogo se mostra mais fácil do que na outra vez. Isso é bom porque... Cara, é incrível. Você vai colocar no fácil, é pro jogo ser fácil. E na outra vez eu coloquei no fácil. E foi difícil. E não foi só eu, né? Nosso amigo Breno também tava jogando isso daqui. E constatou isso. É muito complexo, é muito difícil. E assim, eu achei bem muito mais difícil do que o Mad Games, né? O Mad Games é baba comparado com isso aqui. Bom, já fizemos a engine. Agora vamos fazer o jogo com a engine. Só que agora entra o tema, né? Ele poderia ter uma opção aqui mostrando. Ah! Esse tema, ele é compatível. Ele é bom com a simulação. Qual é a nossa empresa? Então seria mais ou menos isso, né? Ajudaria a gente. Aqui, ó. Deserto. 77, mano. Eu vou colocar. Eu não sei se vai ser bom com simulação. Acredito que não vai. Mas 77, mano. Acho que vale a pena, hein? Vambora. Produtor. Isso aqui é o quê? É contratar alguém, né? E contador. Não tenho. Engine. Motor do jogo. Mas que real. Já tá ali. Selecionada. Ok. Pontos necessários. 73. Tá bom. É isso, né? Aqui, deixa eu ver se tem... Ah! Tem outra agora. A gente... Tá. As duas selecionadas, né? As duas selecionadas. Se a gente apertar... Deixa eu ver. Como é que eu faço pra escolher? Ah! Não muda nada, né? Acho que as duas estão selecionadas. Ou as duas estão bloqueadas. Nossa! Parcela de mercado 91. Como é que eu tiro isso? Nossa, mano. Assim eu não faço dinheiro, não. Não dá pra tirar. Eu não consigo mexer nisso. Sei lá. Deixa assim. Se não dá, não dá. Vambora. Pontos necessários. 47. Oxe, diminuiu. Ah! Eu acho que quando... Ele tá tipo... Eu acho que ele tá bugado, mano. Tá vendo? Não. 47 ainda. Deixa eu ver. Ah lá. Aumentou pra 73. Quando eu apertei ali. Então, assim... Não tem alteração, né? Você clica aqui e ele não... Não sei. Parece que tá bugado. Ele devia ficar selecionado ou desselecionado, né? Vamos deixar assim. Porque aí fica 73. Quer dizer que vai ficar melhor. Eu acho. Vambora. Vigabilidade mais um pouco aqui. Eu acho que eu não vou conseguir os 73 pontos. Eu deveria contratar mais pessoas pra cá, né? Ele até ficou piscando aqui, ó. Pra gente contratar pessoal. Deixa eu ver. Contratar equipe. A gente pode vir aqui contratar alguém, né? E eu acho que eu vacilei. Só que assim. Eu não sei. Ai, não era isso que eu queria fazer. Peraí. Volta, volta, volta. Volta pro estúdio, meu filho. Aqui. Como é que gira? Ah, tá. Vamos fazer assim. Atribuir. Atribuir. Não. Pelo amor de Deus. Aê. E cadê o computador daqui? Ah, é atualizar computadores. Aqui, ó. Aê. Dei um computador ali. Ótimo. Vamos acelerar. Pô, sofri aqui, mas consegui, né? Agora eu vou acelerar. A gente tá com o lucro do segundo jogo. Isso é bom. A gente conseguiu fazer um dinheirinho aí. E vambora. Duas pessoas trabalhando. Talvez a gente aumente mais ali nossos pontos, né? É, não aumentou tanto. Aqui só vai com base de senha. Salvar com base. Eu vou deixar porque vai aumentar um ponto aqui, né? A gente tem três. Aqui foi dois. Tá, inteligência artificial. Vou deixar assim. Física a gente aumenta mais. Porque precisa de física. E vambora. A gente tá precisando de física aí. Olha lá. Já foi pra 27. É o primeiro que não foi tão bem, né? Só que a gente já conseguiu 43. 50. Já batemos os pontos, né? Só no segundo a gente já bateu os pontos que a gente precisava. Animação. Vou dar uma queda aqui pra gente poder, né? Não ter tanto problema. Vambora. 57, 50, 60, 70, 82, 90. Vai passar do 100 aqui. Tranquilamente. Bom, lançar. Olha lá, ó. 111. Muito bom. Lança. Vamos ver as nossas notas. Agora caiu bastante a nota, né? E olha que eu consegui 111 de 73 que ele queria, né? Eu acho que é por causa da temática aqui que eu não combino. A gente já já vai saber sobre isso. Inteligência artificial ainda fraca. E olha que eu deixei no máximo ali, né? Acima da média, né? No vermelho. Mas tudo bem. Dano lucro pra gente é o que importa. Atualizar computadores. Aí, ó. Mudou os computadores aqui. Maravilha. Eu vou dar uma atualização na Engine, mano. Deixa eu ver se dá pra atualizar a Engine. Seleciona tudo. Ok. Criar. Eles vão atualizar a Engine aí, né? Vamos ver como é que anda o lucro. Eu já tô no lucro no terceiro jogo. Isso é bom. E o segundo tá com 203. O importante que eu vejo aqui é a gente não ficar no negativo, né? A gente sempre tem que tá fazendo dinheiro. Porque a gente tem contas pra pagar, né? Então, tem que ficar esperto nisso. Bom. Atualizamos a Engine. Eu já vou fazer um novo jogo. Seleciona um tema. 63. Crime organizado. 64. Desertos. 50. É. Só que eu tenho que ver o relatório dele, né? Pera aí. Como é que eu volto aqui? Fechar. Deixa eu ver o relatório. Histórico de relatórios. Foi esse aqui que eu fiz. Inteligência artificial. Na realidade, eu tinha que ver. Eu era e-mail, né? Da informação. Deixa eu fechar esse aqui. Deixa eu dar uma pausa. Ó. O segundo jogo já saiu. 208 de lucro. Tá bom. E deixa eu ver os e-mails aqui. Deixa eu ver esse relatório. Será que ele não fez o relatório ainda? Pós-morto. É esse aqui, ó. A combinação deserto e simulação é a combinação ruim. Então, não escolha mais o deserto. Tá vendo? Eu já escolhi deserto de novo por causa da pontuação lá. Então, não vamos para o deserto mais. Por mais que ele esteja ali atraente, né? Deixa eu ver. Medieval. Piratas. Vampiro. Será que simulação é vampiro? Eu acho que vai, hein? Vamos ver. Eu vou deixar esses nomes. Não vou mexer muito para a gente não ter tanto sofrimento, né? Deixa eu colocar aqui a nossa engine. Mais que project. Deixa eu ver como é que tá. Ah. Gráfico 2. Ah. Os outros tem mais, né? Ó. Gelex by the Galaxy 2D. Que não sei o que. Mano, cromático. Tem tudo. O nosso ainda tá bem fraquinho. Engraçado. Eu tinha feito aqui. Deixa eu ver. Selecionar tudo. Ok. Pontos necessários 150. Será que é porque eu não tenho pontos para fazer isso? Ah. 0 de 150, né? Pontos necessários. 150. Eu tô com 0. É por isso. O seu desenvolvimento. Eu não tô com pontos. Ah, não. Leva o tempo. Ah, entendi. É porque tava na pausa. A gente precisa de 150 pontos aqui pra poder a gente atualizar a engine. Tá bom. Eu não vi se conseguiu os 150, né? Deixa eu dar mais uma olhada aqui se foi. Motores gráficos. Lista. Selecionar tudo. 150 pontos. Ok. Criar. Vamos ver. Não tá nem se mexendo ali agora? Estranho. Oxi. Tá, vamos fazer outro jogo que eu tô perdendo tempo demais aqui, né? Deixa eu ver como é que anda. Não mexeu em nada. Estranho, né? Vou pegar aqui uma engine então dos outros aqui, né? Dos outros. Parece que todos têm a mesma... As mesmas opções. Vou pegar essa, vai. Seleciona o tema. Nossa, saiu o tema, mano. Cadê os vampiros aqui? Aí. Muito bom. Sonhos se tornam realidade. Um novo console acaba de ser lançado e você quer lançar um jogo multiplataforma. Vamos experimentar. É, só que agora já foi, né? Já tô fazendo o jogo. Fica nesse, vambora. O lucro do terceiro jogo já caiu bastante, né? Pra você ver. Vai ficando mais difícil a partir de agora. 1979. Então, agora começa a casa cair, né? É a partir daqui que a gente vai à falência. Verifique a equipe do seu estúdio. Perceba que não produz a mesma quantidade. Design, desenvolvimento e alimento. Isso afetará os jogos, tá? O que eu posso fazer? Eu não vou mexer muito nisso aqui. Eu preciso desses pontos, né? Tomara que não dê problema, né? Ó, tá descansando aqui, ó. Tirando folga. Isso é ruim. Vai fazer cair os pontos, né? Ó, já saiu do mercado. Só foi 21 mil. Eu falei. Agora a tendência é só você tomar prejuízo. Por mais que você se mate aqui. Agora é só prejuízo. Agora é só falência. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde você correr, meu compadre. Agora é só falência. Lançamento de jogo. Quer ver a nota? Conseguimos mais do que o dobro de pontuação. Mas isso aqui não quer dizer nada, né? Porque você tira mais que o dobro, mas as notas das revistas vêm horrível, né? Ó, a Psego conseguiu 90, 91, 89, 88. Nem sei porquê, mas tudo bem, né? Tudo bem. Eu acho que combinou a temática, né? Inteligência artificial, vampiros e simulação. Provavelmente. Seu catálogo de jogos vale a pena ser visto, participar de convenções, pode... Agora a gente liberou as convenções, né? Muito bom. Vamos ver o lucro dali agora, né? Eu quero ver se realmente eu vou fazer dinheiro. Ali. Nossa, já fiz muito lucro ali, ó. Olá, eu sou o Bruno Traeger. Todas as quartas-feiras eu apresento o programa 3615 Dorian sobre videogames independentes. Como grande fã de legenda The Ball Hunter. Gostaria de fazer algumas perguntas para a nossa grande noite de jogos de simulação. Você tem 5 minutos? É claro. Eu sonho em embarcar na aventura e desenvolvimento de jogos independentes, ser meu próprio chefe e responder a uma comunidade amorosa e carinhosa. Que sonho! Sendo nossa pequena comunidade de fãs de jogos de simulação, em que você acha que devemos nos concentrar se quisermos fazer um jogo? Grafismo ou obra de arte? Grafismo. Eu acho que o gráfico hoje em dia chama muita atenção. Apesar que não ser uma regra que é, ah, o jogo não tem gráfico bom, ele é ruim. Não é uma regra, mas é o que mais chama atenção hoje em dia. Muito bom. Nossa, cara, na primeira semana eu já consegui 211 mil ali. Convenções, dá para a gente participar de convenções, mas não tem nada aqui planejado. Nossas especialistas do Dorian concordam, assim como a comunidade. É a pepita pela qual todos esperávamos. Muito bom. Pede aí, como é que... Ai, meu Deus do céu, agora fica sempre apertar a pausa, mano. Eu sou o Carla Tavares, eu amo mais que o projeto e gostaria de participar da sua equipe o mais rápido possível. Eu serei eficaz e irei trazer novos conhecimentos para a sua equipe. Contratar. Eu não sei se seria bom contratar uma outra pessoa agora, porque eu não tenho nem espaço aqui, mano, mas... Contrata. Deixa eu ver, deixa eu dar uma pausa rapidão, só para me pegar umas informações aqui. Nossa, eu não paro. As primeiras revistas dos jogos aparecendo. Você quer anunciar um dos seus jogos? Dá para fazer lá no marketing, né? Tá. Como é que eu volto? Aqui, ó. 357 mil. Eu acho que esse vai bater o recorde de vendas da nossa empresa. Bom, vamos terminar esse episódio por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Aparentemente está um pouco mais fácil. Eu teria que jogar aqui e passar os anos. Ué, não tem pausa aqui, não? Eu teria que dar pausa... É, darei a pausa. Eu teria que continuar aqui para realmente ver se a gente vai à falência facilmente, como foi há um mês atrás, que estava extremamente difícil. Agora, os lucros estão gigantescos. Estão muito bons. Já estou com um milhão ali. Só que, né, vou ter que ver. Teve algumas atualizações. Talvez eles deixaram o modo fácil mais fácil. em comparado como era antigamente. Não sei. Eu vou jogar aqui depois em off para a gente poder... Para mim ver se realmente está mais fácil ou mais difícil. Se vocês gostaram desse episódio, eu posso até trazer o próximo. Em vez de jogar em off, jogar aí gravando para vocês. Para a gente continuar a nossa série, expandir aqui a sala e etc. Por aí vai, né? Beleza? Um grande abraço. Deixa seu like aí. Se inscreva no canal. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.